Fala, nação chasqueira! Tudo bom com vocês? Hoje a gente vai fazer bombom de alcatra, mas numa marinada diferente. Acho que vocês ainda não ouviram falar. E o bombom de alcatra vem da parte mais nobre da alcatra, claro, né? E é uma carne super saborosa e suculenta. Quer saber de onde vem esse corte? Acessa aqui, ó, o link e assiste o passo a passo dos cortes da alcatra. E pra fazer essa marinada, você vai precisar dos seguintes ingredientes. Quatro dentes de alho, quatro colheres de sopa de azeite, quatro colheres de sopa de shoyu, casca de duas laranjas e 80 gramas de gengibre fresco ralado. Não pode pegar a parte branca da laranja, tá? Senão fica amargo. Então, eu tirei o meu bombom de alcatra, quando eu fiz os cortes da alcatra, e deixei ele lá congelando. E agora a gente vai cortar com dois dedos de espessura, esses medalhõezinhos, pra pegar, apurar bem esse sabor da marinada. Então, vamos lá? E agora a gente coloca aqui na nossa marinada. Dá uma bela de uma mexida, pra pegar bem o sabor. Cobre com papel filme e leva pra geladeira por duas horas. Nosso bombom de alcatra ficou duas horas marinando na geladeira, e tá na hora de levar pra grelha. Bora lá? Já tá pronto o nosso bombom de alcatra, e tá na hora de tirar da grelha. Bora! Bom, mesma coisa de sempre, vamos deixar descansando dois minutinhos, porque a peça é mais fininha, e depois a gente fatia. Gente, o cheirinho é muito gostoso, hein? Vale a pena. Vamos ver como é que ficou esse ponto. Será que tá macio? Hum, uma delícia! Gente, esse foi o nosso bombom de alcatra marinado. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no botãozinho vermelho, ativa o sininho, que tem essas e muitas outras receitas, além de cortes, visitas a fazendas, frigoríficos, enfim. Muita coisa bacana no mundo da carne. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho